Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos prestes a ter mais uma atualização desta item shop na nova season, no novo capítulo de Fortnite, portanto faltam menos de 10 segundos basicamente, já vamos contar a gente crescente, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos ver o que é que nos reserva, está de volta, patrulheiro de abóboras, ok, vem o Halloween, portanto está de volta, vamos lá ver então cada uma delas, ora bem, temos aqui o patrulheiro de abóboras, não é? Há muita gente dizia, ai tem uma skin rara, pimba, agora é como está ali o pé dele, está ali com aquela cena espetada, não é? Ok, isto custa 800 FB, portanto é uma skin razoavelmente barata O refúgio também está de volta, tem a sua capazinha toda espetacular, portanto o refúgio está de volta Aí está, portanto, duas skins do Halloween, está a chegar o Halloween ao Fortnite, já Temos também a Luareta E o refúgio está de volta Ui! ui, 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 ui oi, oi, ui, ui oi oi, o que é isto? 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 está de Volta a dizer que... ah esta cena... a bandeirinha e tal... o glider... a capinha... e as personagens, ok, isto é o esquadrão dos Standardes portanto quem quiser usar o Standarte pode optar pelo boneco, pelo skin pode optar pelo Glider, pela Picareta e pela Capacinha, portanto tem umas boas opções, também é relativamente barato, o Tonado está de volta, tem aqui um pneu, RPM, conjunto de RPM, aí está o Tonado, eu não esperava ver esta skin aqui, temos a Malabarista, com Tomates e Dirt Burgers, ok, não é nada assim especial, temos os Cudos de Standard, por ter que fazer parte do conjunto, mas não, eles querem mais 4 euros, 400 V-Bucks, ok, Cocamol está de volta, ok, Tacos, há umas 5-6 semanas que ele apareceu no Shop, está de volta, 1.200 paus, temos a área, este Novo Map agora tem umas montanhas muito altas, fazer isto no topo da montanha, e depois temos um negativo, não, não, menino, não, não, queres, queres, não queres, e há 200 V-Bucks, portanto nada assim de especial, temos então aqui mais valida esta loja, é então o Patrulheiro de Abóboras, pessoal, não se esqueçam de usar o meu código, ei, agora comprei o gajo, deixa eu não falar mal, não se esqueçam de usar o meu código NetWeb aqui na item shop, e vocês já sabem como é que é, quanto mais abusarem no código, mais eu ganho, e mais vocês ganham também, ah pois é, NetWeb is off, isto é então a loja para 17 do 10 de 2019, Arrasem!